Olha só meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web, mais um vídeo aqui com a Dona Socorro do Seu Franco, bom dia minha amiga, tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos, na luta, como é que tá seu Franco? O Franco tá mais ou menos um pouquinho, adoeceu, mas tá mais ou menos um pouquinho É doeceu, né? É ontem a senhora deu uma dengue, hein, que ele falou? Foi, dengue, chikungunya, nossa região, tá com as pernas tudo, quando ele mais é sujo, as pernas dele estão tudo travando É, né? O negócio foi sério, primeiro foi eu, mas graças a Deus eu tô melhor, agora foi ele Acima errou doeu, eu tava ainda agora, embarrendo ali o terreiro, mas fui barrer o esquerdo das casas E como é que tá a Deliane, como é que tá? Dizer pra nossa... Chica, a Deliane tá naquela fase, ela tá internada, então agora o médico avaliou ela e ele passou o medicamento pra ela pra ver se... se der tudo certo, que eles tão, né, tramando lá, que eu não sei, que só o médico, né? Aí ela vai, com certeza, daqui pra segunda-feira vão tirar o menino Ah, isso que ela tira? Porque ela tá perdendo muito o líquido E já tá com quantos meses? Tá com sete meses, vai passar com os oito meses Aí ela tá perdendo muito o líquido, aí não tem como, né, ficar esse... ela sentindo também dor, tá sentindo dor, né? Mas... é uma menina guerreira Tá lá que você fala com ela no telefone, a gente juro que não tá sentindo nenhuma dor Ela tá todo tempo dando força, porque ela dá força tanto como ela tá criando força e dando força pra mim, né? Que numa situação dessa você fica muito preocupada, né? Aí, demais Aí chorei, choro, me caro, choro, me caro, mas Deus tá me dando força Que dólar Hoje eu chorei muito de noite E vai me dar força Vai, vai sim Já tá dando força, viu? Porque a situação difícil que vocês estão passando Seu Franco voltou a trabalhar hoje, né? Depois de muitos dias E a situação bem difícil, a situação mesmo bem difícil, viu? Bem difícil, porque quando eu mando o áudio pra você, né? Quando eu mando o mensagem pra você, porque o negócio tá sério É um pedido de socorro, né? É um pedido de socorro Exatamente, até por alimentação, né? Aqui está uma cesta básica no valor de 200 reais Muitíssimo obrigado Obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente E eu só desejo pra dona socorro e a família toda Saúde, viu dona socorro? Saúde, chico Inclusive agora pra nossa amiga Deliane Deliane Que tá precisando muito, viu? É porque o mestre transferiu ela pra lá Que o médico dela é daqui, né? O mestre tava se consultando Que ele tava consultando ela até aqui mesmo A médica e o médico Tava vindo pra cá, pra casa Não tinha como eu levar ela pra rua, né? A gente só levou ela um dia pra rua Porque foi através do nosso amigo Foi pra você levar pra ela comprar as coisinhas, né? Aí a gente levou ela de carro Mas ela não podia de jeito nenhum sair assim de casa Mas vai dar tudo certo Aí ela foi bateriazida por causa da complicação Que ela tem nos pulmões no coração, né? Aí ela tinha que ir pra lá Porque não podia ficar aqui, né? E aí tá nas mãos de Deus primeiro Nas mãos do Senhor primeiro e dos médicos Mas vai dar certo Tô com... Me perda a fé E isso é uma menina de fé, tipo Uma menina daquela lei Todo mundo fica mesmo Meu Deus, uma menina tão nova Mas é assim mesmo Uma criancinha, uma gente, uma criancinha Ela tem fé, né? E a minha filha toda rida Eu tava falando até pro Franca aqui Nossa, comenta noite e noite E mais meu cunhado Nossa, comenta rapareira Comenta ali, socorro Adeliane perdeu o tempo que a Adeliane Quando a Adeliane engravida Aliás, quando ela tava Ela pequena começou essa tireoide, né? A gente... Ela começou a tomar o medicamento Passou O médico pegou e surpreendeu Porque ela era muito nova, né? E aí quando ela pegou E se formou Que, né? Seguiu o caminho dela, né? E aí engravidou E aí ficou desse jeito A complicação Mas Deus tá no comando Vai dar certo Deus tá no comando Só ele mesmo Hoje eu já falei com ela já Hoje E ela tá O que que ela conta? Ela só diz Mãe, tenha força Tenha fé Mãe, nós temos que ter fé Vocês sabem que eu tenho Minha fé, mãe Olha, minha fé Não acaba, mãe Eu tenho fé Eu tenho fé em Deus Que eu vou sair daqui Junto com meus bebês Eu tenho fé em Deus Nossa Senhora Que nossos amigos Quando eu chegar O Chico Coeb Seu Zé Os nossos amigos Que tão fazendo Esses vídeos comigo Vai mostrar meus filhos Com o nome de Jesus Pra nossos amigos Do meio do mundo aí Vem Onde ela conta No telefone Não vai dar certo Vai dar tudo certo Fica aqui na fé também Viu, dona Socorro? Aí quando é na segunda-feira Aí vem a cunhada dela Aí minha menina vai É assim, Chico Enquanto Ela não ganhar E mesmo que ela ganhasse Porque ninguém sabe Passa o menino assim prematuro Porque menino de sete meses, né? Ninguém sabe Sai para as cubadoras Se for, tem que ficar indo E voltando Passando uma semana Ou passando uma semana Que ninguém aguenta também, né, Chico? Passar muito tempo, né? Eu recelei comigo Eu estava dizendo Comigo, minha filha Você vai contar pouco Porque eu não aguento Porque eu fui passei lá Um bom tempo mais ela Quando eu cheguei Eu caí A doici Fico ruim, Chico Rui Aí a minha menina vai A irmã dela vai E a cunhada dela vem Aí vai ficar vindo assim Com fé em Jesus Vai dar certo É isso aí É aqui que eu quero dar um recado Que vem da nossa amiga Anônima de São Paulo Muitíssimo obrigado, minha amiga A nossa amiga Anônima de São Paulo Também Assim como Onde a cesta básica É a Anônima também, né? Aqui tem A nossa amiga Anônima de São Paulo Que mandou Cem reais Para a sua filha, viu? Obrigada Só a Chico entregue lá Aqui está Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada A gente já Rai já Mandar para a Terezinha Mandar para a Terezinha Que é muito importante Nessas alturas, né? Muito importante Porque agora Tem agora que o negócio Pegou mesmo, viu? Porque para ficar Vindo e voltando E aí o marido dela Com certeza Ele disse que Se não tivesse Como se se cansar Porque vai ser só eu A Dayana Que é a irmã dela E a cunhada dela E a cunhada dela Tem dois meninos Três meninos e pequenos Que embora Ela perde você mesmo É, né? É E aí Ela tem que vir Porque ela tem que cuidar Das crianças dela, né? Aí vai ficar essa peleja Aí com certeza Até o marido dela Vai entrar no meio Uma outra vez Ele foi um homem muito guerreiro Ele trabalha de roça, né? Ele trabalha de roça Mas ele falou Socorro é o jeito Eu socorro eu ficar Sem trabalho Nem seduz Sem mãos três Sem mãos Não ficar cadelhando Porque da outra vez Chico ele foi Ele é acanhadinho Ele é acanhadinho Que eu digo Menino porque Tu não faz isso Não fica cadelhando Ele diz Não, agora não Ele é meio acanhado ainda Mas deu certo É isso aí Eu já cheguei Até vim na casa Da nossa amiga Dona Socorro Entregar essa encomenda Da nossa amiga Noima de São Paulo Aí a Dona Socorro Disse assim Não, Chico É melhor você entregar Para ela mesmo Porque a Dona Socorro Esperava que ela Ia para o hospital daqui E voltava E voltava Só que isso não aconteceu E a Dona Socorro Me liga ontem à noite Dizendo que estava Com muita necessidade Para eu vir aqui De volta E até de alimentação Né Com necessidade De alimentação Seu Franco Consegue o seu Franco Falar Porque o negócio Não está bem Você viu né Que ele mandou O mesmo áudio Para você Mandou áudio Para eu arrumar Uma cesta básica Para ele E aqui está Uma cesta básica No valor De 200 reais No valor De 200 reais Agradecer imensamente Por essas pessoas Nos ajudar a fazer esse trabalho Verdade Muito obrigado 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 Eu não canso de dizer Para essas pessoas Que eu sou grato De ter essas pessoas Aqui junto com a gente Que você está nos assistindo Nesse momento Você faz parte Do que eu estou falando Verdade Verdade Para vir fortalecer Essa corrente do bem E a gente desse lado Sempre procurando Fazer o bem E se aliar a quem Vida o seu corpo Verdade Verdade Isso é bom demais Isso é bom demais Só para agradecer Só para agradecer Nossos amigos E que você venha Ter a força Para lutar com a sua filha Que eu sei Que o negócio Não é fácil Mas É que nem você fala Tenha fé em Deus Que vai dar tudo certo Minha fé Porque A gente entende Vocês Com tanta dificuldade Financeira Né É complicado E a bichinha Que ela não tira Benefício nenhum Né Ela não tira nada Ela não tira nada 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 A Delia Não tem benefício nenhum Até agora não Quando ela Estiver em casa Com fé em Jesus Que a gente vai fazer Aquele benefício Do governo Para ela Por nenenzinho Com certeza Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Vai dar tudo certo Pode ser que a escorra Meio ouro mais Porque duas crianças A gente já deixa O negócio é sério Mas a saúde dela A filha dela Socorro Está grávida De duas crianças A filha Deu socorro Tem um problema De tireoide E agora Deu esse problema No pulmão No coração Tem complicação Nos pulmão Complicação No coração Meu Deus Só Deus na causa Viu Assim eu fico pensando Na hora de tirar Os meninos Só penso nisso Mas vai dar certo Penso muito É assim mesmo Vai dar certo Tem que perder a fé não É acreditado A fé É a última que morre Viu Não pode Não pode perder E é só muito apoio Graças a Deus Que a família dela Toda hora manda Um áudio Sendo como é que está Ela Estão orando por ela Nossas amigas Também Que eu falo Por elas Estão bem A nossa amiga Deliane Voltou ao Hospital E um problema Grave agora Porque chega um médico Dizer que tem que ir Tem que tirar Mas é assim mesmo Vai ficar por aqui Mais um vídeo Muito obrigado Por você estar nos assistindo Obrigado por você Compartilhar nossos vídeos Se não for inscrito No canal Se inscreva Vem estar aqui com a gente Nessa corrente do bem A gente desse lado Se dedica A todos os santos dias Esse trabalho Em nome de nossos amigos E amigas Que nos assistem Verdade Você tem mais Alguma coisa a falar Para ficar à vontade O nosso corpo Não está muito bem Diga para o seu Franco E deixa um abraço Para ele aqui Está bom Está velho De você Gosto muito do seu Franco O cara que a gente vê No rosto dele Também da sinceridade Ele é uma pessoa muito Franco ali É guerreiro Obrigado por tudo E até o próximo vídeo Tchau Do nosso corpo